Bom dia, eu esqueci como que vive a segunda-feira. Olha, gente, nem ouvindo a Lineker eu não consigo, sabe, ter que... Gente, eu tenho que converter tudo que eu tiro de foto e de vídeo com o meu celular, eu tenho que converter, porque a Apple gosta de complicar a vida do ser humano, é só isso. Porque daí tudo que eu vou fazer, se eu vou passar pro Photoshop ou pro Premiere, eu tenho que converter, dá maior trabalho, entendeu? Uma coisa que é pra fazer em 10 minutos, você faz em 2 horas. Não é pra tanto, mas poderia ser. 2 horas e 10, hein? Estou aqui na casa, gente, porque... Vou esboçar o que vai se tornar esquadro. Eu dei uma mudada um pouco no cabelo, que eu não sei ainda se eu vou fazer. E dá aqui, né, esse músculo eu deixei mais reto, mas eu não sei, sabe, esse pescoço. Eu queria que tivesse o pescoço, porque eu acho que ia ficar legal de ser do mesmo tom, mas, tipo, esse ser um fundo, né, e tal. Ter essa figura mais recortada. Tipo, é que a mão não ficou tanto, mas tipo a mão, sabe? Só que se não tiver, também não tem problema, porque o quadro vermelho, ele não tem esse recorte, ele é legal por isso. Só que o quadro vermelho não é uma orelha de trás, né, que às vezes necessita de outros elementos, entendeu? Então eu não sei ainda se vai ter esse pescoço, mas eu acho que ele vai ajudar. Mas eu também não sei se tá um pescoço legal, sabe? Mandei pro Matheus pra ele ver se ele pode me ajudar, acho que vou precisar da ajuda dos universitários, que não são universitários, no caso. Oi! Oi! Quem tá aí vendo o vídeo? Eu! Fala aí, uma, uma, canta uma música aí pras pessoas ouvirem. Vai, canta uma música. Penteão. Penteão. Qual? Qual? Penteão. Qual? Canta. Eu não sei. Penteão. Como que é? Penteão. Penteão? Uhum. Penteão? Que é isso? É o que é de penteão. Canta aquela da saudade. Que saudade. Conta. De mim. Que saudade que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim. Que saudade que toma, que toma, que toma, que toma, que vem. O louquinho delas. O cabelinho. Ai, gente, eu tô tão com tanta preguiça de fazer exercício, juro. E olha o Cleminha. Acho que vai chover, hein? Olha lá, ó. Acho que tá formando um jeitinho de chuva. Hum. E eu... Fazer exercício. Depois que eu treinei, eu tomei banho, jantei, deitei. E fui ficando cada vez mais triste. Cada vez mais tristinho. E eu não sei nem porquê. Mas eu acho que é um pouco... Ai, em relação a tudo, assim. Tipo, em relação ao trabalho. Em relação ao relacionamento. Em relação a estar vivo. Em relação a estar acontecendo a semana de modo de Copenhague. E eu não estar lá. Mas acho que é um pouco isso. Um pouco assim, sabe? Tipo, ir pensando a semana. E pensando que amanhã eu vou prospectar, mas... Sabe quando você já tá meio... Desacreditado, parece? Mas é isso. Eu já passei meu acidinho. E agora eu vou de mimir, né? Porque... Eu vou de mimir mesmo. Vou de berço. Gente, comprei mix de nozes. Pra pôr na granola. Que eu não fiz ainda porque não tem... Não tem mel aqui em casa. Mas eu tô fazendo isso. Eu tô separando as uvas passas. Porque eu vou caramelizar o resto. Que são as nozes, né? As oleaginosas. Porque elas tão com um gostinho assim. É incrível, né? Tem umas nozes, tipo... Amêndoa tem um pouco... Mas essa daqui, que é a... Não sei como que é o nome dela. Pecã, sei lá. Nossa, ela tem um gosto de velho, né, gente? Não sei se é porque tava velho mesmo. Mas aí eu tô separando porque eu vou caramelizar o resto. E a minha preferida é a de caju. Que não é essa. Essa. Mas essa tá feia, né? Gente, juro. Deu tudo errado. Sabe? Ficou horrível. Olha, até agora eu tô tentando lidar com o fato que eu desperdicei, tipo, um monte. De seis reais. De castanho. Ficou horrível, ficou horrível. Tão gostoso por causa. Acho que eu vou jogar elas... Com aquele açúcar horrível que tá por volta. Na água. Tentar ferver pra ver se eu consigo ressuscitar. Resgatar elas. Mas tá muito ruim, gente. Ai, que ódio, sabe? Tá sendo difícil não levar pro pessoal, sabe? Mas, poxa vida, que merda, hein? Se você me ouviu falando que eu ia fazer e pensou, não vai dar certo. Você tava certo, não deu certo, entendeu? Lavei as nozes todas. Só que o problema não é o açúcar, gente. O problema é a própria nossa, que eu já queimei. Então, sim, eu peguei aquele dinheiro que eu gastei e enfiei dentro do meu... Sabe? E ainda não foi nem prazeroso. Foi horrível, tá? E eu vou pôr ela na granola do mesmo jeito. Vou torcer pra Deus dos céus e os anjos e todos sabem o sonho pra ficar bom. E vou ter que lavar a airfryer porque guardaram engordurada. Olha, gente, vou decidir que vai ter cabelo. Vai ter uma passada, assim, com o pincel pra dar uma esfumada no grafite, pra ver se não aparece na tinta. E eu espero que não apareça. Mas não sei, talvez eu devesse passar mais uma mão daquilo em cima da base, aquele que é pra dar uma... Deixa eu fazer isso. Mas eu não vou começar a pintar ainda. Por quê, Victor? Porque eu não sei a cor que eu vou pintar, gente. Preciso decidir ainda. Então, vou pensar nisso e daí amanhã talvez eu comece. Olha, gente, passei, acho que ficou já melhor, né? Fiquei com medo de aparecer o grafite. E agora eu vou ali em casa pra eu treinar e pra depois eu tomar banho, jantar e deitar e começar a ler o meu novo. Ai, gente, mas olha, depois que eu caguei com as castanhas, que eu nem coloquei nada na granola. E a granola ficou gostosa, mas também a uva passa amargou porque eu coloquei uva passa dentro da airfryer. Que eu deveria ter pensado que uva passa não se pode esquentar. Mas depois... Ai, gente, meu dia foi pra baixo. Não que já estivesse lá em cima, mas tava no meio. Entendeu? Daí foi por mais debaixo de todos. E o espelho, nossa, né? Ai, credo. Vamos, meus amores, vamos. Dale, dale, meus amores. Tava aqui deitado, gente. Pensei, não vou ficar me esfregando, me querendo deitar. É nada? Que daqui a pouco eu dormo. Então, vamos lá. Dale, meus amores, vamos. Dale, meus amores. Vamos, meus amores. Sabe aquela mulher? Gente, deixa eu contar pra vocês a pata... Não a pataquada, mas... Ai. O seguinte, eu... Ontem eu... Deixa eu ver o que eu mostrei pra vocês. Eu treinei ontem. Depois disso, daí eu tomei banho, jantei e deitei pra ler meu pé de laranja limpo, que eu tava querendo ler um livro em português. Li algumas páginas e tal, sei lá. Tipo, 16 páginas, gente. Eu caí num sono. Mas um sono que eu acordava de vez em quando, assim, tipo, era umas... Um pouquinho antes das nove, eu acho. Uma... Oito e quarenta eu postei um Beryl. Então, acho que era, tipo, umas oito e cinquenta. Eu sei que não era nove horas ainda. Eu sei que, gente, eu fui caindo sono, 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 sono. Eu acordava, assim, tipo... Olhava pro celular, desbloqueava, via que tava o livro, tipo... Caria de novo, dormia e pensava... Meu Deus, tem que acordar pra escovar o dente, tipo... Tem que passar o ácido. Eu voltava de novo. Sei que, tipo, dez e quarenta eu acordei. Daí eu fui lá, escovei o dente, passei o meu ácido e voltei a dormir. E sabe que hora que eu acordei hoje, assim, tipo... De levantar da cama? Nove e vinte. Então, eu fiquei aí umas doze horas no modo... Descansaramente. E eu não sei porquê, mas fez bem. Entendeu? E daí... Agora eu estou ainda acompanhando a São... Ah, São Paulo. A Copenhagen, a Copenhague, né? A Semana de Mó de Copenhague, gente. E assim... Ai... Ai... É triste, é triste, é triste. Ai, gente, eu sou tão ruinzinho nas coisas que eu faço. Eu sou tão ruim. Não é que eu sou ruim, na verdade, mas assim... Ai... Ai, ai, ai. É isso, gente. Agora eu estou aqui no computador. Tenho que colorir o desenho que eu terminei ontem. Decidir a cor do quadro. Fazer umas pesquisas. Ai, mas não estou animado, não. Essa semana ela está sendo a semana, sim. Sabe? Mas... Desanimadinho, tristinho, capinguinha. Querininho de chamego, mas não... Tenta onde receber. É isso. Então, quando eu... Daqui a pouco eu volto. Tchum! Olha, gente, eu já decidi a cor do quadro. Onde que eu decidi ver? É um papelzinho. É marrom, eu acho. Nesse quadro. Mas eu não vou começar a pintar hoje porque está frio. Estou com preguiça. Agora são 4h11. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho antes de fazer o meu exercício. E eu acho que não vai ter mais nada para mostrar nesse vlog, sabe? Porque provavelmente eu vou ler à noite, mas esse é isso. Não tem nada de novo por aqui. Então, se você assistiu até aqui, parabéns, guerreiro. Porque nem eu aguentaria. Então, eu acho que nem eu me aguentaria. Fazer o quê? Olha só o amor próprio, né? O amor próprio é só no início, tá? Fora dele, fora do início, ainda não tem. Não existe. Mas é isso. Vou lá aproveitar, descansar um pouquinho, deitar um pouquinho. Fiquei assim, ah, gente, está tão frio hoje. Hoje devia ser um dia assim que eu não faria nada, sabe? Só que... Acho que é por isso também que eu não vou começar o quadro, sabe? Porque eu estou com essa vontade de não fazer nada. Mas eu já fiz um par de coisas. E acabei de derrubar a caneta. Dá o ácone, onde que se estraga. Estou fudido, mas é isso. Por isso que alguém quase bateu o carro, uma moto. Enfim, não sou ela, não é da minha conta. Um beijo e até o próximo vídeo.